Salve Guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiros Sobre Rodas. Mano, eu sou cadastrado na Rappi, já tenho mais de 8 meses. No começo eu peguei algumas entregas, trabalhei, mas depois mal peguei entregas que o aplicativo chama bem pouco. Ele chama mais para fazer mercado, sendo no Palato, G Barbosa e outros. Tô com os aplicativos tudo ligado aqui, B-Delivery, Rappi, o iFood, pra ver se chama. Já fiz uma entrega do iFood e eu vendo aqui o aplicativo da Rappi, ele me chama a atenção para pegar o cartão. E para me pegar esse cartão eu tenho que ir lá no Palato. Ele já me apontou aqui cartão. Ele tá me direcionando para ir lá buscar, venha buscar o seu cartão. Então vamos modificar aqui a nossa rota. E vamos buscar esse cartão, né? Já que eu nunca peguei. E pelo menos para ver se melhora alguma coisa, para ver se ele chama. Que dizem que quando você tá com o cartão, você melhora mais ainda os números de aceitações para fazer as entregas. Para você fazer compra em farmácia, supermercado e outros. Vamos ver se isso aí vai me dar uma melhoria, né? Começando o primeiro dia de entrega nos aplicativos. No primeiro mês de maio. Semana passada, eu não fiz nenhuma entrega em nenhum aplicativo porque eu tava em casa. Tava resfriado. E não sair para não se arriscar, pegar outras doenças. E se pegar Covid-19, aí é tristeza, né mano? Aí não dá. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a viseira. Pior que eu tô com a viseira escura, mano. Eu não troquei a viseira. Eu esqueci de trazer a viseira cristal. E a visibilidade já fica um pouco mais escura. E fora aqui, é proibido usar a viseira fumê ou camaleão ou espelhada à noite. E vamos ver se vai estar disponível esse cartão, né? Agora à noite. Já que tá me indicando pra buscar. E também é um horário disponível que eu tenho, né? Pra pegar. Pelo dia, trabalho de motoboy em uma empresa. E mesmo que eu passe perto. Não tenho como parar. Para fazer coisas, né? Pessoais. E se eu tô trabalhando. Eu tenho que fazer as atividades da empresa. Agora quando eu tô no aplicativo, eu tô autônomo, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Desligo os aplicativos e vou fazer minhas coisas pessoais. E aí, tio? E aí, mano? Se puder fortalecer aí com aquele like. Já agradeço, hein? Já vai deixando aquele like. Já pra... O canal ser bem divulgado para os amigos. E se você puder compartilhar também, né? Melhor ainda, mano. Você já me ajuda bastante. Já pede aí pra seguir os guerreiros sobre rodas. Eu pensei que eles não iam parar. Ah, aqui... Ah, eu tenho uma plaquinha bem ali. Bonitinha. Com uma placa de obrigação pare. Que nem essa aqui, ó. Né? Então, a gente é obrigado a parar. Até... A gente ter... A vez de passar. Mano, eu vim passando já pelo poço. O bairro poço. E agora... Já estou na ponta verde. Será se... Vai chamar algum aplicativo por aqui por perto? Ê se... O bairro... O bairro... Vai chamar algum aplicativo por aqui. Estamos aqui na rua Sandoval Arrochelas E pegando aqui a José Sauer E a gente vai para Deputados Relagens A rua do Palato Ponta Verde Onde tem uma praia bem bonita Onde vem muitas pessoas De fora, muitos turistas Fazer a visita aqui em Maceió Chegando aqui já perto do Palato Se a gente dá para botar a moto aqui de lado Dá Mas aqui é lugar para táxi Mas mano, vou botar aqui um pouquinho Rapidinho E vamos ver se a gente consegue pegar esse bendito cartão É guerreiros, não foi dessa vez Missão Falha O pessoal da Shope Que se chama assim, né Pela RAP Eles só estão aqui Dias de terça e quinta E até as 17 horas Eu vou ter que ver um dia Na semana e pelo dia Se eu pegar alguma rota por lá de cá E tentar pegar esse cartão Vai ser Infelizmente Vou ter que parar Para fazer isso É meus amigos Se vocês não são inscritos no canal Já se inscreve Ativa o sininho Para receber os vídeos Novos Porque sempre estou Colocando vídeos novos E se você não me acompanha no Instagram Manos O link está na descrição Já chega junto Fortalecendo Beleza? Então a missão foi falha hoje E vamos tentar de novo Uma próxima vez Valeu Obrigado a todos Por chegar até aqui E até a próxima Fui E até a próxima